É, quando a gente fala em Egito, na Sagrada Escritura, até parece que o Egito só está relacionado com Moisés e a fuga do Egito, ou, o que é mais importante, com o menino Jesus no Egito. O Egito sempre foi muito importante. Por quê? Daqui a pouco eu te explico. Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 10. Hoje nós vamos comentar dos versículos 10 a 20, continuando com as nossas aulas sobre o Gênesis. Houve uma fome na terra e Abraão desceu ao Egito, à terra da fartura, à terra da riqueza, os Estados Unidos da época. Egito. Para aí ficar, pois a fome assolava a terra. Quando estava chegando ao Egito, disse a sua mulher Sarai, Vê, eu sei que és uma mulher muito bela. Quando os egípcios te virem, dirão, é sua mulher, e me matarão, deixando-te com vida. Diz-se, eu te peço, que és minha irmã, para que me tratem bem por causa de ti, e por tua causa me conservem a vida. Bom, eu não quero fazer aqui nenhuma propaganda da novela Gênesis de algum canal de televisão por aí, mas, sem dúvida alguma, está bem feito. Está bem feita, está bem artística, e apresenta essas cenas de maneira, assim, logicamente mais dramatizada, como deve ser uma obra para a televisão. Vocês sabem que uma coisa é uma história lida, e o diretor de um filme, de uma novela religiosa, tem total direito para transformar o texto, sem trair o texto, numa realidade mais dramática, típica do gênero do cinema, nesse caso, e nesse tipo de história, para torná-la mais atrativa. Então, são dois tipos de arte. Não peçam ao diretor de um filme que simplesmente faça com que o livro apareça no filme, tal qual. Não! Ele é um artista, ele é um diretor, ele tem todo o direito de enfeitar o escrito, de dramatizar o escrito, de colocar elementos novos que ajudem a fazer essa arte chamada cinema, ou uma novela religiosa. Não tem nenhum problema. Até eu vejo, às vezes, o pessoal reclamando, ah, melhor ler o livro. Não é que é melhor ler o livro, o negócio é que o livro é um tipo de arte, e o cinema é outro tipo de arte. São complementares, e cada um tem sua finalidade. apreciemos tanto o livro, ou a narração, quanto o cinema, ou o movimento das imagens com fala, e dentro dessa realidade artística, que é uma outra arte. Bom, então, como vocês podem ver, o Egito é o país poderoso da época, o Egito tem comida, o Egito tem poder, o Egito, o Egito, o Egito, né? Além do mais, diante da beleza da mulher de Abrão, diante da beleza de Sarai, Então, a gente percebe que Abraão está preocupado com a sua própria vida. Correto? Então, ele fala para Sarai dizer que ela é irmão dele. Não é uma mentira. Escutem o que a Bíblia de Jerusalém anota. Diz-lhe, eu te peço que és minha irmã. E tem uma anotação que diz assim, Aproximação com o costume da Alta Mesopotâmia. Na aristocracia urita, quer dizer, de Ur, o marido podia, ficticiamente, adotar uma mulher como irmã. E esta passava a gozar, então, de maior consideração e de privilégios especiais. Esta teria sido a condição de Sarai. E Abraão ter se prevalecido disso diante dos egípcios. que, por sua vez, ter se iam equivocado. Como também o autor bíblico que não mais conheceu o costume, como também o autor bíblico que não mais conheceu o costume desse povo de Ur, da Caldeia, da Mesopotâmia. Certo? Então, Abraão não está mentindo quando ele diz para Sarai dizer que ela é irmã dele. Uma vez que na terra dele, segundo os costumes dele, era normal que um homem adotasse uma mulher como irmã. Está certo? Então, o costume da terrinha dele serviu para salvar a vidinha dele entre os egípcios, uma vez que a beleza de Sarai poderia ser motivo para matarem Abraão, para eles ficarem com Sarai, que era uma mulher bonita. E, então, de fato, quando Abraão chegou ao Egito, os egípcios viram que a mulher era muito bela. Viram-na os oficiais do faraó e gabaram-na junto dele. E a mulher foi levada para o palácio do faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão. Viram como você viu aqui a jogada de Abraão? Ele veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, servas, jumentas e camelos. Mas Javé feriu o faraó com grandes pragas. Quer dizer, não só o faraó do Egito do tempo de Moisés foi ferido com pragas, mas parece que... Desculpem o que eu vou falar. Parece que é um costume de Deus ferir os faraós com pragas. E também sua casa, por causa de Sarai, a mulher de Abraão. O faraó chamou Abraão e disse Que me fizeste? Por que não me declaraste que era tua mulher? Por que me disseste Ela é minha irmã de modo que eu a tomasse como mulher? Agora, eis a tua mulher, toma e vai-te. O faraó o confiou a homens que os conduziram à fronteira, ele e sua mulher e tudo o que possuía. Com o qual se pode ver que pelo menos esse faraó dos tempos de Abraão era muito mais dócil a Deus do que o faraó dos tempos dos tempos de Moisés, que não deixava o povo sair da terra do Egito. Esse faraó dos tempos de Abraão, quando ele descobriu que Sarai era a mulher de Abraão, ele simplesmente deixa Abraão partir sem nenhum problema, inclusive como que escolta Abraão. Interessante também que, como sempre, na Sagrada Escritura, a salvação tem muitas vezes tem a ver com uma mulher. Parece que o Antigo Testamento está preparando tantas vezes a salvação através de uma mulher para quando chegar o Novo Testamento nós vejamos a salvação ou o Salvador, que é mais exato ainda, o Salvador, através de uma mulher, a Virgem Maria. Aqui nós temos Abraão sendo salvo do Egito através de sua mulher. Em certo sentido, se não fosse como Abraão pensou junto com Sarai, então provavelmente tinha dado muito errado, porque deu certo como deu certo pela esperteza de Abraão, mas também porque Deus começou a enviar umas pragas contra o faraó e sua casa por causa da mulher de Abraão. Então, quer dizer, não só Abraão foi esperto, mas também Deus tomou a causa de Abraão nas suas próprias mãos para fazê-lo vitorioso perante o faraó e para que ele não passasse fome, porque a fome tinha assolado a terra, pelo menos a terra naquela região, que é a terra a partir da qual a Sagrada Escritura faz a sua narração. depois também é interessante ver como nós vamos encontrando também entre povos que não são ou da turma de Abraão ou no futuro da turma de Moisés ou da turma do povo escolhido, digamos assim. Povos que, pessoas que apresentam uma certa docilidade, nesse sentido, o teólogo Jean Danielou, jesuíta, que morreu aí nos anos 70, ele costumava dizer que nós temos no Antigo Testamento alguns santos pagãos e a expressão que ele utilizava era essa. O livrinho que ele descreve esses santos pagãos chama-se os santos pagãos do Antigo Testamento. Por exemplo, não é dessa linhagem de escolhidos por Deus para o povo santo de Deus Melquisedeque. Melquisedeque é um santo pagão do Antigo Testamento. A rainha de Sabá, santa pagã do Antigo Testamento. Jó, santo pagão do Antigo Testamento. E outra coisa que eu quero fazer notar aqui é que Abraão não é judeu, tá? Abraão não é um israelita, porque ainda não estava constituído. Lembra o que eu falei? Adão se relaciona com a humanidade, Abraão se relaciona com os que creem e Moisés se relaciona com o povo judeu. Então, é interessante porque Abraão, ele não sendo um judeu, mas ele tendo essa relação com o povo que crê, ele também está mostrando na sua própria vida, no seu próprio chamado, que os povos pagãos são chamados à vida, são chamados a Cristo. De fato, esse argumento será muito importante no futuro para São Paulo quando ele quiser livrar os cristãos das garras daqueles judeus que queriam torná-los aprisionados na lei de Moisés e em leis caducas, cerimoniares, etc. O argumento de São Paulo vai ser dizer, olha, Abraão foi agradabilíssimo a Deus antes mesmo de que existisse dez mandamentos, sábados e coisas desse tipo, né? Antes de qualquer lei estabelecida numa espécie de código, Abraão já existia como homem agradabilíssimo a Deus. Então, ele explica que nós, os cristãos, temos muito mais a ver com Abraão por causa da fé do que com Moisés por causa da lei. O mesmo apóstolo em momento algum está desprestigiando as obras que ele fala em tantas passagens da Escritura, especialmente naquela de Galatas 5, 6, onde ele fala que a fé age pela caridade, mas o apóstolo está procurando mostrar para nós que é possível viver totalmente na presença de Deus. Essa ligação com Abraão mostra isso por causa da fé, por causa da fé que Abraão tem, que acaba sendo um modelo daqueles que creem e finalmente é possível que haja pessoas boas entre os pagãos ou pelo menos pessoas dóceis a Deus entre os pagãos. Vejam esse faraó diante das pragas enviadas por Deus, o homem como que derrete o coração e não só permite que Abraão saia de suas terras depois de Abraão ter aproveitado os alimentos gostosos da terra do Egito, faraó o confiou a homens que o conduziram à fronteira, quer dizer, saíram inclusive escoltados do país. Então, a bênção de Deus sobre Abraão também com relação a esses povos diferentes, esses povos antigos e que por um motivo ou outro acabam sendo bem apresentados pela escritura, pela inspiração bíblica especialmente homens muito inconcretos. Esse faraó eu não incluiria entre os santos pagãos do Antigo Testamento e, no entanto, parece ser um homem bastante honesto. Então, o que a gente pode sublinhar também é que a fé vai ao encontro do Egito. O Egito aqui pode ser o símbolo de todos os povos pagãos aos quais Abraão vai ao encontro uma vez que em Abraão se encontram todos os que crerão. Deus mesmo tinha dito isso quando afirmou que abençoaria os que abençoarem Abraão. Tá bom? Então, Abraão no Egito é como que a fé no mundo. O papel da mulher de Abraão é muito importante para perceber também o papel da mulher numa situação bem concreta onde ela se manifesta como instrumento de salvação para Abraão e para os demais. E finalmente a gente pode ver sim como de fato nós analisamos povos e pessoas agradáveis a Deus mesmo que não fossem do povo de Israel mesmo que não fossem do povo judeu. Vamos aprender essas realidades essas lições para que sejamos inclusive mais otimistas no nosso apostolado no nosso trabalho apostólico.